Ei, esse vídeo não chegou para você por acaso. Sabe aquela pergunta que você queria tanto de uma resposta? Chegou a hora de você saber. Já vai se conectando com a energia desse vídeo e digita gratidão. Agora deixa eu te revelar qual é a resposta que você tem do espiritual para você. Não deixa de seguir o canal, curte o vídeo. E se você quiser saber se esse vídeo é para você, vai no teu botão de compartilhar. E se a terceira pessoa do teu contato for alguém da tua confiança, já vai comemorando. Porque o que eu tenho para te falar aqui é que sim, você vai conseguir. Muitas lutas você passou na tua vida, muitos sacrifícios. Mas saiba que foi para o teu aprendizado. Que tu vai ter o sucesso depois de tanto sofrimento. A carta do tempo revela que tudo teve um tempo certo. E tudo tem um tempo certo para acontecer. E é chegada a hora da tua vitória, da tua conquista. Que por mais que tenha demorado, agora o espiritual diz. Receba essa mensagem porque ela responde sim, a vitória é sua. Já vai digitando aqui gratidão.